Fala galera, tudo bem? Pra quem não me conhece, aqui é o Rodrigo Miranda da Rolfran Acondicionado e no vídeo de hoje, pessoal, vou mostrar pra vocês o procedimento de limpeza de sistema quando você vai instalar um equipamento novo, aonde estava instalado o equipamento mais antigo. No caso lá que o equipamento R22 mais antigo, foi desinstalado esse equipamento e instalado o equipamento novo, moderno, inverter. Então, quando você faz essa troca, você precisa estar lavando essa tubulação com um produto específico pra fazer a limpeza do sistema e não contaminar o equipamento novo e dar problema nele, beleza? Mas antes de começar o vídeo, pessoal, já deixa aquele like e se você não está inscrito, se inscreva lá no nosso canal. Aqui, pessoal, estava instalado um equipamento convencional, R22, e a gente está fazendo a substituição, tirando o equipamento antigo e colocando o equipamento novo. Aqui é o condensador, ó, vai ser retirado aqui o equipamento e colocado novo aqui, que é inverte e já fluido 410A. Aí, o que é que eu faço? Pra mim não fazer bagunça aqui dentro, pra facilitar a limpeza, eu faço isso aqui, ó. Eu pego um tubo e aí eu coloco uma conexão de 1 quarto e outro de 3 oitavo, aí eu vou rosquear aqui, ó, e conectar. Aí, quando eu fizer a limpeza, ele vai vir aqui, ele vai passar nesse bypass e ele vai sair o produto lá do lado de fora. Aí, aqui, ó, depois de montado, aí eu coloco um nipple aqui, ó, aperto um, aperto o outro aqui. Aí, agora, eu vou jogar o produto lá dentro, ele vai circular aqui e aí fica muito mais fácil, né? Eu passo num tubo e já limpo os dois. Vou mostrar pra vocês aqui como eu faço, tá? Eu conecto a porca de 1 quarto direto aqui no manifold, aí essa do meio, eu vou conectar ela na garrafinha que eu jogo o produto e aí depois da garrafinha que eu jogo o produto eu coloco no nitrogênio. E quando eu for pressurizar o nitrogênio direto, eu conecto aqui. Aí eu vou só abrindo e aí desse lado aqui vai sair o produto. Aí eu coloco sempre uma garrafa petia aqui pra recolher o produto. E aí eu tenho que passar várias vezes até tá bem em pin e não ter risco de contaminar o sistema novo, né? Pra injetar o produto, eu uso essas garrafinhas aqui. O produto que eu vou usar aqui é o Flash A. Flash A. Ele é um produto que é substituto do 141B. Ele serve pra fazer a limpeza do sistema. Aí eu pego o produto e coloco aqui na garrafinha. Encho a garrafinha. Coloquei uma quantidade aqui, mais ou menos meia garrafinha. Aí agora eu vou injetar o produto aí no sistema. Aí eu vou fechar aqui a garrafinha. Aí ela tem... Só rosquei aqui. Aí ela tem, ó... A saída e a entrada. O nitrogênio, ó... O cilindro de nitrogênio vai aqui, ó... E do outro lado... Sai o produto. Aí eu conecto aqui. Uma coisa que eu tenho que tomar muito cuidado aqui, pessoal. É que não pode colocar muita pressão que essa garrafa, ela chega a explodir. Então tem risco de acidente com isso. Tá vendo? Tá... Pressão baixa aqui, pra não... Não ter o risco de estourar a garrafinha. Aí... Tá entrando o produto lá no sistema e depois ele vai voltar por aqui, ó... Tava ao contrário aqui. Então tomar cuidado da entrada e da saída. Olha lá. Fica a vida certa, ó... Aqui não é um sistema muito sujo, porque não é compressor queimado, nada. Então... Ele... Ele sai até limpo. Aí eu sempre passo uma vez. Agora eu vou passar mais uma vez. Aí coloquei mais produto aqui. E agora eu vou injetar mais produto no sistema. Essas garrafinhas, ó... Tem que tomar cuidado, porque, ó... É... Onde é o furinho aqui, é onde entra o nitrogênio. E aqui é por onde sai o produto. Eu tava fazendo o contrário. E aí não sai o produto. Esquei até vedar aqui, ó... Aí agora eu vou abrir o nitrogênio. E aí vai empurrar o produto. Lavando todo o sistema. Se você fizer isso e notar que tá saindo ainda sujo. É... Você faz mais alguma vez. Aí agora eu deixo passar bastante nitrogênio. Pra tá tirando. Eu vou tirar agora a garrafinha. Tá tirando essa garrafinha. E vou colocar direto... O nitrogênio na garrafa. Em vez dele passar na garrafa, eu vou colocar... A mangueira direto no nitrogênio. Vou passar até... É importante agora passar bastante nitrogênio... Pra tirar qualquer vestígio. De produto. De dentro do sistema. É... A única coisa que tem que tomar cuidado... É que ele é inflamável. Então você tem que tomar cuidado. Porque se tiver cheio de produto no sistema. Se você for fazer uma abrasagem... Pode acontecer dele pegar fogo. Vai ver que eu passo bastante. E aí não fica nenhum vestígio. E se ficar alguma coisa... Na hora do vácuo... Ele... Ele evapora muito, muito fácil. Então ele vai evaporar. Vou mostrar pra vocês que tem noção. Esse aqui tá meio sujo de óleo, né? Então você molha a mão, ó. Ele evapora muito rapidamente. Igual era... O... O... O 141B, né? Aí passei... Eu sempre deixo circulando bastante nitrogênio. Pra tirar... Qualquer... VX de produto. Aí feito isso... Agora você pode instalar... O equipamento... Sem problema nenhum. É... Se você instalar sem fazer isso... É... Tem uma grande chance... De contaminar o sistema... E queimar... O compressor do equipamento... E... Se for caso de compressor treinado... Pior ainda. É aí que... Acontece mesmo. Beleza? Então é isso. Espero que tenha ajudado. Se você gostou do vídeo... Deixa aquele like. E se você não tá inscrito... Inscreva nosso canal. Obrigado pessoal. Até mais. Tchau.